Ou já deixa aquele like, se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, dá essa moral aí pra gente, se inscreva no canal, acione também o sino das notificações, não esqueça de deixar o seu comentário que vocês acharam do vídeo. E, cara, quando a gente vê esse tipo de notícia, né, a gente fica até meio com medo, meio sem saída, né, o que fazer com os filhos? Tipo, eu tenho um plano, um projeto, né, qual vai ser? Porque, geralmente, os pais têm que mandar os filhos pra faculdade, ou não, né, ou não, eu penso diferente, eu penso em fazer com que o filho empreenda, né, Porque se o filho empreender, naquele tempo que ele poderia estar lá, ele vai estar empreendendo, se ele vai pra faculdade, ele acaba não desenvolvendo uma mente pra empreender em alguma coisa, e vamos ser sinceros, né, o empreendedorismo dá muito mais isso aqui, porque lá, 10 anos, aí você sai de lá, vai fazer um... é bom, é bom, não, 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 eu não, como é que fala, sou contra quem quer, Mas eu decidi não estudar também, não me arrependo também, porque eu sei que a concorrência ia ser absurda, meus colegas que estudou tá do mesmo jeito que eu, tá do mesmo jeito que eu, só tem, né, mais entendimento, são mais sábios, tem mais conhecimento, mas de resto, né, muitos tá aí rodando de Uber, então, a concorrência, ela é desleal, né, Quem tem isso aqui, tem as portas abertas, aí eu preferi não entrar por esse caminho aí, acredito que eu não perdi nada, poderia até ter virado um militonto aí da vida, né, ainda bem que eu não virei esse militonto da vida, E a gente fica com muito medo de mandar os filhos pra universidade, porque é de lá que tá saindo os maiores militontos aí do Brasil, né, Mas vamos acreditar que algo vai ser feito pra reverter esse quadro e que a gente possa mandar os nossos filhos para as escolas e faculdades sem ter esse tipo de medo, né, O medo de fazerem uma lavagem cerebral na cabeça deles nas escolas.